Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Tami. Nosso tema de hoje, o poder das palavras. Vamos ver o que são as palavras para que servem, a importância das palavras, jeito errado de utilizá-las, o jeito certo. Cinco dicas para você fazer bom uso das palavras. Vou começar com uma dica do Tami, abre aspas, seu discurso é a expressão literal da sua vida, fecha aspas. Eu vou começar, então, definindo o que é a palavra, o que são as palavras. As palavras são símbolos por quais nós traduzimos e compartilhamos a nossa experiência. Então, palavras são instrumentos da comunicação humana. Diga-se, leia-se a sua comunicação intrapessoal, isto é, as coisas que você diz para si mesmo, para si mesmo e da sua comunicação interpessoal, que são as coisas que você diz para as outras pessoas e para o mundo. Isto são as palavras. Mas não é só isso. As palavras são também instrumentos da criação, instrumentos de criação. Isso é muito importante que você saiba, que você se ligue nisso. Então, as palavras não são apenas, não são um mero instrumento de comunicação. Elas também não são, não existem para ser utilizadas sem consciência ou sem responsabilidade. É muito importante ter consciência, ter responsabilidade no uso da palavra. Porque a palavra é também um instrumento de criação. E por que isso? Porque pela palavra nós criamos e comunicamos. Ou seja, pela palavra se criam e se comunicam. Se criam, por exemplo, os nossos aprendizados. Então, tudo que nós aprendemos, aprendemos pela palavra. Seja essa palavra dita, seja verbal, seja não verbal, ok? Seja esse discurso verbal, seja esse discurso não verbal. São formas de comunicação. Mas a palavra dita, a palavra falada, como também a palavra escrita, se liga nisso. Porque a palavra escrita é uma espécie de materialização. Você, quando escreve qualquer coisa, você está materializando aquilo que foi escrito, aquilo que está sendo escrito. Então, os nossos aprendizados advêm da audição, cara, daquilo que é dito. Então, é a partir do que é dito que a gente aprende, que a gente dá significado às coisas. Os enquadramentos, os significados que nós damos à nossa experiência vêm da linguagem, vêm da fala. É através da linguagem que nós construímos o nosso modelo mental, a nossa visão particular do mundo. Filtros de linguagem são elementos imprescindíveis, muito importantes, na constituição do nosso modelo mental, da nossa visão de mundo. E não só na hora da gente criar a nossa visão de mundo, mas na hora da gente comunicar a nossa visão de mundo. Então, a gente usa a linguagem para dentro, digamos assim, para falar com a gente, para comunicar o mundo para nós mesmos. E nós usamos a linguagem para comunicar o mundo para os outros, para comunicar o nosso mundo interno para o mundo externo, para as pessoas que estão do lado de fora. E a constituição do modelo mental, aquilo que está ali dentro do seu modelo mental, as coisas que você diz para você mesmo ou para você mesma, controlam o mecanismo, controlam a sua atenção, controlam a sua, criam a sua vida por quê? Se liga numa coisa, as minhas decisões, as minhas escolhas, os meus comportamentos são extraídos do meu modelo mental. Por isso que fala-se tanto em mindset, da importância do mindset, etc, etc. Por quê? Porque é o modelo mental que determina a maneira como a gente se comporta. Então, é o seu modelo mental que define aquilo que você faz, as escolhas que você faz, as decisões que você toma e, consequentemente, o resultado da sua vida, aquilo que acontece na sua vida. Por isso, eu disse antes que o seu discurso é a expressão literal da sua vida. Então, ele cria a sua realidade, mas não no sentido mágico, não é isso. Não é que eu vou falar abracadabra e o negócio vai acontecer. Não é isso. Eu não vou dizer abracadabra e o negócio vai acontecer. O que acontece é que o meu modelo mental controla e é controlado pelo meu sistema ativador reticular ascendente, o SARA. Então, o SARA vai se mover. O SARA é um mecanismo do tronco cerebral cuja função é controlar a nossa atenção, controlar o nosso foco. E o SARA vai funcionar a partir dos conteúdos do meu modelo mental, mais especificamente das minhas crenças e valores. Então, são as minhas crenças e valores que estão contidas no meu modelo mental, que estão sustentando o meu modelo mental, que vão controlar a minha visão de mundo, o meu foco de mundo. Então, se eu tenho um discurso positivo, tanto interno quanto externo, eu vou focar em coisas positivas. Aquela pessoa que só foca no negativo é porque as coisas que ela diz para ela e as coisas que ela diz para o mundo são negativas. Essa é a estrutura da coisa. Ninguém é negativista do nada, ninguém é pessimista do nada e ninguém é positivista do nada. Isso está no seu modelo mental. E como é que você constrói o seu modelo mental, de novo? Pelas coisas que você ouve. Pelas coisas que você ouve de pai, pelas coisas que você ouve de mãe, de professores. Eu falo sempre do tripé da fudência. Quem é o tripé da fudência do ser humano? Paz, religião e escola. Onde é que o indivíduo é doutrinado na vida? Em casa, na escola e na religião. Então, você pode escolher a ordem. Os pais vêm primeiro, obviamente, por razões óbvias. Depois dos pais, bicho, o indivíduo é doutrinado. Onde? Aonde? Onde que ele é doutrinado? Em que contextos que acontece a doutrinação? Na escola e nas igrejas. Qualquer coisa, qualquer modelo de religião que tenha um dogma, que tenha um códice, é ali que o indivíduo é doutrinado. Então, doutrinado como? Por onde? Por onde que você doutrina as pessoas? Pela palavra, porra. Como é que Hitler quase que destrói o mundo, destruiu a Alemanha, matou 6 milhões de judeus? Como é que ele conseguiu isso? Doutrinando as pessoas. Como, Tamer? Através da fala. Através da palavra. Do uso eficiente da palavra. Ele fez um mau uso, é óbvio. A finalidade para a qual ele utilizava a palavra dele era nefasta, era absurda, é óbvio. Mas ele tinha um poder de uso da palavra, um uso inteligente da palavra, que, porra, ele não conseguiu o que conseguiu atuar, era um indivíduo medíocre, até que ele chegou na posição que chegou. E quando chega lá na posição que chegou, cara, ele fez o estrago que fez com a Mutamer através do uso inteligente da palavra. O problema é que as pessoas usam a inteligência ou para o bem ou para o mal. A ferramenta é a mesma, bicho. Eu falo para os meus alunos aqui que o maior instrumento das relações humanas é a comunicação. Então, quem domina, dominar a arte da comunicação é uma necessidade de vida. Porque se a vida é em grupos, se o ser humano é um ser social, logo, dominar a arte da comunicação é fundamental para as pessoas, se elas querem viver bem, ter uma vida boa. Então, é preciso dominar isso. E há muitas pessoas que dominam e usam para o bem e pessoas que usam para o mal. A comunicação, simples assim. Por que você acha... Estou dando exemplos aqui que me ocorrem, ok? Por que a Igreja Universal é a maior igreja neopentecostal do mundo? Por que ela cresceu? Por causa das habilidades de comunicação do Bispo Edir Macedo, que é um puta comunicador. Ele é tão bom comunicador que o Silvio Santos, em certa ocasião, foi assistir a um culto... O Silvio Santos foi à Igreja Universal negociar a multa do Ratinho. O Ratinho tinha deixado a Record, foi para o SBT e incorreu numa multa... Numa alta multa, numa multa de valores altos. E aí o Silvio Santos foi negociar essa multa com o Bispo Macedo, que é dono da Record. Só que o que ele fez? Ele chegou mais cedo para assistir ao culto. Assistir ao culto. E ele ficou impressionado com as habilidades de comunicação do Macedo. Tanto assim que ele comprou uns CDs, na época, de pregações do Edir Macedo. E o Silvio Santos ia para o trabalho, vinha do trabalho, escutando os CDs do Edir Macedo. Isso foi reportagem da Vejo, da Istoé, sei lá, há muitos anos. Porra, na época do Ratinho, que o Ratinho Santos foi em 1998. Enfim. Isto é capacidade de comunicação. Este é o poder de comunicação. Papa Francisco, que tem uma... Que está mudando a história da Igreja Católica, o faz como? Através da fala. Através do poder de comunicação dele. Então a palavra tem muito poder, tem poder de criação, principalmente quando ela é revestida, envolvida em emoção. Uma palavra dita com emoção é uma coisa muito poderosa, muito poderosa. Você que é pai, você que é mãe, precisa ter este cuidado, porque quando você diz alguma coisa para os seus filhos, já é para eles lei. Quando você diz com emoção, aquilo impacta profundamente a psique dos seus filhos, definitivamente. Aquilo entra. Então você precisa estar ligado nisso. Para você ter uma ideia da importância da palavra, a palavra é tão importante que ela é utilizada para curar nas terapias. Como é que se faz terapia? Através da fala. A psicanálise, que é a mãe das terapias, qual é o único instrumento de trabalho da psicanálise? É a livre associação de ideias, que é a fala do paciente. E a interpretação do analista, que ele vai dizer através da fala. Então a psicanálise usa a linguagem da pessoa, do sujeito, do paciente. A psicanálise usa a linguagem do paciente para curar. É, queridão, queridão. Não há psicanálise se não houver discurso, se não houver palavra. O paciente há que manifestar necessariamente, através da livre associação de ideias, os seus conteúdos neuróticos. É assim que a psicanálise se dá. Senão não haveria psicanálise. O par analítico, como é que o par analítico, o par analítico é esse paciente e analista. O par analítico. Como é que vai trabalhar o par analítico sem a linguagem? Impossível. Impossível. Então a mesma palavra, a mesma linguagem que é feita para adoecer o indivíduo, condicionar o indivíduo, através do tripé da fudência, palavras ditas por pais, religião e escola. Você pega um adolescente, bota o adolescente na universidade, bota o adolescente na faculdade, sobretudo nas faculdades brasileiras. O que vai acontecer com esse adolescente? Ele é doutrinado dentro das escolas. Foi aí que os militares do Brasil se fuderam. Por que eles se fuderam? Eles resolveram brigar na bala, no confronto de rua, e eles esqueceram das universidades onde os comunistas estavam, enfim, os comunistas, os esquerdistas estavam doutrinando os jovens que no futuro seriam o que hoje é o PT, essa galera aí, sem nenhum posicionamento político, ok gente? Isso é histórico. Então, a fala é poderosa, a fala, nós comunicadores, nós do treinamento de pessoas, treinamento de pessoal, a gente considera as palavras, profecias autorrealizadoras ou autorrealizáveis. Por que? De novo, porque elas constituem o seu modelo mental. Então, se ela constitui o seu modelo, é a partir dali que você vai agir, é a partir dali que você vai operar. Segundo a tradição cristã, o universo e todas as coisas foram feitas pela palavra. É só você olhar lá o Gênesis, logo lá no início, você vai ver isso. É, um dos nomes de Jesus, Jesus, claro, é o mito maior do cristianismo, né? É o ícone maior do cristianismo, embora ele não tenha sido cristão, isso é muito curioso. Eu, aliás, cá pra nós, alguns aqui que estão nessa live, é, Jesus fazia completamente diferente do que os cristãos fazem hoje, né? Há quem diga que Jesus é gente boa, Jesus é o cara, o problema é o fã-clube, eu concordo. Então, um dos nomes de Jesus é o verbo. É, Jesus é tratado como o verbo, dentro da tradição cristã. Mesmo que você não creia em Jesus, mesmo que você não creia no texto literal da Bíblia, é uma metáfora pra quem não crê, né? Então, o fato de dizer que tudo foi feito pela palavra, que o universo foi feito pela palavra, que o homem foi feito pela palavra, mesmo que você não creia no cristianismo, nem na Bíblia, é uma metáfora, bicho, é uma grande metáfora, é uma chance, porque não é só no cristianismo. Outras tradições, inclusive mais antigas, alertam para o poder criador das palavras. A Bíblia é cheia de referências nesse sentido, eu estou citando a Bíblia como um livro religioso no ocidente muito conhecido, né? Eu não tenho nenhuma parte com a Bíblia nem com o cristianismo, não tenho compromisso com isso, não sou religioso, enfim. É só uma citação. Então, há outras tradições mais antigas do que o cristianismo, que chamam a atenção do ser humano, do homem, para o bom uso da palavra. Os Yorubá, que é uma etnia africana, os povos Yorubá africanos, os nigerianos, etc., consideram o uso irresponsável da palavra uma lepra da linguagem. Olha que coisa interessante. Eu estou falando de um povo que é muito mais antigo, vem muito antes do cristianismo, né? Só para citar uma outra referência. Os judeus, que vêm antes do cristianismo, de onde o cristianismo, que é o berço do cristianismo, né? Falam da importância do uso responsável da palavra. Então, de novo, os Yorubá consideram o uso irresponsável da palavra uma espécie de lepra da linguagem. Eu acho isso sensacional, bicho. Sensacional. Falar demais, porra, é um negócio. Sobretudo quem não sabe o que está falando. As crenças, valores e visão de mundo dos seus filhos, dos seus filhos, você que é pai, você que é mãe, é constituída pelas suas palavras, mesmo que você não dirija a eles a sua fala. Se liga no que eu vou dizer. Aquilo que você diz para eles, obviamente, impacta na psique deles, na psique deles, como queira. E, de novo, na construção do mindset deles, mas não precisa você dizer para eles. Aquilo que você diz rotineiramente para os outros, para a sua mulher, para o seu marido. Enfim, o seu discurso usual é assimilado pelos seus filhos através da modelagem, do processo de modelagem, que é um processo de aprendizagem acelerada. Não, querido dona. É a rápida... Seu filho e sua filha aprendem rápido com o que você diz. Então, atenção. Suas crenças sobre família vão passar para os seus filhos. Então, vamos lá. A autoestima deles, o significado que eles dão ao amor, senso de pertencimento, senso de merecimento, que eles tiram do discurso que você tem, que você usualmente diz para eles. O conceito que eles têm da vida, da carreira, do trabalho, o conceito que eles têm de dinheiro, se eles lidam bem ou mal com o dinheiro, eles aprendem de quem? De você que é pai, que é mãe, das coisas que eles ouvem vocês dizerem. Você que fica reclamando o tempo todo que está na merda, que não tem dinheiro, que está fudido, que não sei o quê, aí é muito provável, a menos que aconteça um fenômeno, né, bicho? Mas é muito provável que os seus filhos repitam esse modelo de que está fudido, de que está na merda, que a vida é uma merda, que a vida não tem nada, porque estão fudidos lá para eles. Pessoas competentes, pessoas com toda a qualificação para ganhar dinheiro, enfim, para ter uma vida confortável e digna e não conseguem por causa de um modelo mental. Porra, Tânia, mas que mágica. Não é mágica, caceta. Acabei de falar. O modelo mental controla o foco da pessoa, controla a atenção da pessoa. Não é uma questão de mágica, é uma questão de estrutura cerebral através do sistema ativador reticular ascendente que me referi no início. Então, essas crenças vão guiando a maneira do jeito de funcionar. Crenças sobre relacionamento, sobre casamento. A ideia formada que seus filhos têm sobre casamento, sobre relacionamento homem-mulher, eles tiram de onde? Você acha que eles tiram de onde? De casa, porra. Das coisas que você... Não só da vida que você vive com o seu marido, com a sua mulher, mas das coisas que você diz, então você que é mulher, você que é mãe, você que é pai, nunca compartilhe com seus filhos os problemas conjugais que você tem, as crises conjugais que você tem, sabe? Isso é um problema seu com o seu marido ou com a sua mulher. Seus filhos não têm nada com isso, cara. Você fica falando dessas coisas e construindo na visão de mundo da criança, da pessoa, enfim, informação, crenças, valores, uma visão de mundo muito complicada, bicho. Então veja, olha o poder da palavra. Qual o problema da palavra, também? A palavra, além de construir o modelo mental, ela desperta uma emoção em você. E esse é que é o problema. Aquilo que é dito, aquilo que você diz para você, desperta uma emoção. E as emoções, elas paralisam, elas são potencializantes ou são limitantes. Ponto. Então, a partir daquilo que você diz para si, você entra num estado emocional limitante ou num estado emocional potencializante. Depende do que você diz para si. Experimenta, queridão, queridona, pegar de manhã lá, 01, hora 1, 01, zero hora, que porra é esse jornal que tem 4 horas da manhã? Hora 1. Hora 1 ainda não é o pior. Liga o RJTV 6 horas da manhã para você ver que merda que é. Aí você liga aquela merda antes de sair de casa, você está se arrumando para trabalhar, já cansei de fazer isso. Estava me arrumando para a academia. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu ligava ali o Fachel, que eu gosto muito dele, liga-se de passagem, profissionalmente, eu admiro muito o trabalho dele. Ele é aquela galera que trabalha com ele, que eu não acompanho por razões óbvias que eu vou dizer aqui. E aí, bicho, eu ligava aqui para acordar, porque 6 horas da manhã eu estou acordando ainda. Funciona um pouco diferente. Eu questiono até se eu sou realmente um cara competente porque eu não acordo 5 horas da manhã, não faço parte do clube dos 5 e nem tomo banho de água gelada. morou dentro de banheira de água gelada. Bicho, aí você levanta, liga aquela porra ali, aquele hora 1, aquele hora 0, o RJTV. Qual é o conteúdo do noticiário do Rio de Janeiro? Só desgraça. Ou é roubo, ou é assassinato. É só o que tem ali. Como é que você se sente? Como é que você sai para trabalhar escutando aquele monte de desgraça que é dito no jornal? Porque as palavras alimentam a sua alma, alimentam o seu espírito, bicho, de coisa boa, de coisa ruim. Ou você está botando lixo para dentro ou você está botando coisa boa para dentro, porra. Como também? Eu estava aí do que você ouve, Cacilda. Então, cuidado com o que você... Deixa eu contar uma coisa para você. Quem me segue aqui sabe que eu tive uma hemorragia cerebral há 4 anos. Eu estou falando de sério que eu vou dizer com você. Você acredita se você quiser. Eu tenho testemunhas do que eu vou dizer agora. Na véspera do AVC que eu tive, por volta das 21h30, 22h, eu estava trabalhando, tinha acabado de trabalhar, eu e uma amiga fizemos uma chamada de vídeo aqui. Eu disse para ela assim, gente, juro por Deus, eu disse para ela, sim, eu estou a ponto de dar um troço, eu vou dar um troço. Quando eu falei aquilo, queridão e queridona, eu acabei dizendo no início que a palavra dita com emoção, mais poderosa ainda, na hora eu senti uma emoção diferente e eu falei para mim mesmo, na minha cabeça, na minha cabeça eu falei para mim, fodeu. Eu não podia ter dito isso. Com a emoção que eu disse. Isso, nove e meia da noite, dez horas da noite, no outro dia, seis e cinquenta e quatro da manhã, sentado aqui onde eu estou falando com você, eu tive uma hemorragia. Então, você está dizendo que teve uma imagem, cara, eu não estou dizendo nada, estou te contando um fato, você acredita no que você quiser. Isso é um fato, eu disse o que disse à noite, nove e meia, dez horas da noite, no outro dia, seis e cinquenta e quatro da manhã, eu tive uma hemorragia cerebral sem ter nenhum histórico, nenhuma justificativa para ter aquilo, porque eu não sou hipertenso, não sou diabético, não sou fumante, não sou sedentário, eu não sou atleta, nem levanto cinco horas da manhã, nem tomo banho gelado, mas não sou sedentário, enfim, eu não tinha histórico, eu não tinha um aneurismo, eu não tinha um problema estrutural da mente, um cavernomo, um angioma, enfim, hipóteses que foram levantadas para eu ter tido o tal do AVC. E agora, querido? Então, as coisas que eu falo para você é que eu não tiro da bunda não, viu? Eu tiro da minha experiência pessoal e eu tiro da ciência. Então, muito bem, nós estamos falando hoje sobre o poder das palavras, é um tema sugerido pela Patrícia Enzo, então se nós estamos falando sobre o que são as palavras, o que não são, para que servem a importância das palavras, o poder das palavras, jeito errado de usar as palavras, jeito certo de usar as palavras. E eu vou continuar falando agora sobre o seguinte, observa o que é o poder de uma palavra no discurso, observa a vida, você talvez conheça uma pessoa pessimista na sua vida, porque é o que mais há, né? Então, observa o discurso e a vida do pessimista, não é só o discurso, não é só o que ele fala, observe o que ele fala e a vida que ele tem, observe o discurso e a vida do praguejador, da pessoa que fica praguejando os outros, observe o discurso e a vida do maledicente, da pessoa que fica falando mal de todo mundo, falando mal dos outros, observa isso, não é possível que você não tenha na sua vida uma vizinha, alguém que fica falando mal do vizinho, mal do filho do vizinho, que um não sei o que, que a vizinha não sei o que, observe isso, observe o discurso e a vida daquele, da pessoa que fica se queixando o tempo todo, hoje nós pusemos aqui no nosso Instagram um post que diz assim, abre aspas, toda queixa é uma rebelião contra a lei do progresso, fecha aspas, esta fala é de Helena Blavatsky, uma das maiores ocultistas do século XX, é uma mulher muito respeitada, que tem uma obra respeitada no meio ocultista e esotérico, então se liga nos exemplos que eu vou dar a você, no G1, procura aí que depois você vai ver, matéria de 31 de 5 de 2017, uma professora de Curitiba fez um experimento com os alunos dela usando dois potes de arroz cozido na mesma quantidade, então ela pegou, ela mandou cozinhar arroz na mesma quantidade, botou aqui, botou aqui, um em cada pote, no primeiro pote, ela pediu para que as crianças começassem a dizer palavras de maldição, a maldiçoar o arroz, assim mesmo, você é burro, você não serve para nada, você é imprestável, você não consegue fazer nada de bom na vida, assim as crianças falavam isso com o arroz, sabe o que aconteceu? Esse arroz embolorou, o outro pote que ela chamou de pote do amor, as crianças começaram a falar para o arroz as palavras que elas queriam ouvir dos pais, dos professores da sociedade, palavras de amor, que eram as crianças que gostariam de ouvir, sabe o que aconteceu com o arroz? Ele foi fermentando naturalmente, essa pesquisa, dessa professora e tantas outras que foram feitas, tem base num trabalho do professor Emoto que era um japonês que morreu em 2014, infelizmente, e o professor Emoto fez pesquisas com moléculas de água, o que ele fez? Ele percebeu que os cristais da água, os cristais formados na água se modificavam a partir dos estímulos externos, isto é, a partir das palavras das pessoas, claro que a comunidade científica levava o professor Emoto na sacanagem, como leva a PNL na sacanagem, como leva tudo na sacanagem, porque a comunidade científica não consegue enxergar além da viseira, eles vão ali e não conseguem, moral da história, eles dizem que não é ciência, eles questionam, então eu também digo sempre, eu não questiono a origem do fenômeno, eu questiono o fenômeno, é fato, é fato, as moléculas de água tiveram transformação, tiveram, então foda-se, eu não quero saber se a ciência aceita como se a gente funciona, foda-se, a professora ali de Curitiba, professorinha simples com os aluninhos dela do ensino fundamental, fez a pesquisa, funcionou, funcionou, então foda-se, eu não quero saber se a ciência aceita ou se não é ciência, há fatos que provam o que eu estou dizendo aqui, agora, se você só acredita na ciência, é um problema seu, a pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte, aliás, o professor Emoto ia montar no Brasil, no sul, um instituto para fazer pesquisas da água, ele morreu antes, o ser humano, quando nasce, no início da sua vida, 75 a 80% do seu corpo é composto de água, no fim da vida, 50%, um ser humano na idade adulta tem 60% de água na composição do seu corpo, então aí você escolhe o que você vai falar para você, como é que você vai trabalhar a água do seu corpo, sabe, a partir das coisas que você diz, porque isso está provado, a partir de experiências, para vocês terem uma ideia, o sétimo módulo da jornada da plenitude, que é o meu treinamento online, é claro que a gente dedica na jornada, toda a jornada da plenitude é dedicada, a metade dela a comunicação intrapessoal, metade dela a comunicação intrapessoal, mas há um módulo inteiro sobre palavras, sobre o uso das palavras, é, sobre as palavras enfraquecedoras e sobre as palavras fortalecedoras, sobre perguntas que resolvem problemas, palavra, palavra, porque as palavras são instrumentos de comunicação, isso para vocês verem o, a importância do uso da palavra, de saber ouvir a palavra, saber ouvir e filtrar o que você, que você vai deixar entrar, né, no seu modelo mental, para construir o seu modelo mental, para alimentar o seu espírito e lidar com as moléculas de água do seu corpo, ou, para usá-las no sentido de comunicar bem o mundo para os outros, para si mesmo e para os outros. Então, jeito errado de usar a palavra, reclamar da vida, reclamação, qualquer tipo de reclamação, deixa eu falar o que eu vou ser, queridão, reclamar não resolve nenhum problema, ok? Eu nunca ouvi dizer, da mesma maneira que você não faz mágica dizendo coisas boas, pilim, pilim, não, isso não acontece, do mesmo jeito, quando você reclama da vida, também não vai acontecer um, não vai, não vai mudar nada, vai piorar, porque o seu, tronco cerebral, o teu Sara, a tua atenção, o teu foco, vai ficar concentrado naquilo que é objeto da sua reclamação, e sabe o que você vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você é atraído por aquilo, não é que você atraia, é pior, você é atraído por essas coisas, por que também? Mágica não, de novo, Sara, depois você estuda o que é o Sara, vai procurar na internet, sistema ativador reticular ascendente, é o sistema ascendente ativador reticular, o Sara, foda-se, tanto faz, aí você vê aí, o que isso significa, que você é atraído por aquilo que você reclama, logo você traz a sua vida, vira uma manifestação daquilo que você reclama, fofoca, eu fico muito impressionado que as pessoas ainda se deem a fazer fofoca, a fofoca, de novo, é uma espécie de lepra da linguagem, lepra da linguagem, amaldiçoar os outros, eu adoro amaldiçoar os outros, nossa senhora, queridão, queridão, eu não vou falar para você, pergunta se eu faço, faço não, sabe por quê? Vou falar para você por quê, que quando você amaldiçoa os outros, primeiro que sai de dentro de você, então essa emoção da maldição que você lança para os outros, isso gera uma emoção, palavras geram emoções, ok? Se liga nisso. As palavras advêm da emoção, ok? O estado emocional gera uma palavra X, uma qualidade de palavras, se você está feliz, você vai dizer coisas boas, se você está triste ou está puto, você vai dizer coisas que não são boas, é assim, e vice-versa, dependendo do que você ouve, você dispara um estado emocional, então amaldiçoar os outros, aquela emoção que leva você a amaldiçoar os outros, está saindo de dentro de você, só as moléculas de água vibrando no seu corpo, acredite se você quiser, tá? E depois você procura na internet, professor Emoto, Massaro Emoto, é o nome dele, mais especificamente, Massaro Emoto, M-A-S-A-R-U, Emoto, com R, depois você procura aí, então eu adoro amaldiçoar os outros, mas eu não amaldiçoar não, se disser para eu, Tama, ela amaldiçoar, não é verdade. Então dicas para você, outra coisa que eu vou dizer para você, as religiões, ou melhor, esquece a religião, as práticas religiosas ancestrais, os indígenas, os celtas, os rituais deles, inclusive os cultos afro-brasileiros, inclusive os africanos, em África, os rituais que eles utilizam, que eles fazem, para as mais diversas finalidades, de cura, etc, etc, fazem uso da palavra, que eles chamam de Ofô, é a palavra, é o poder da palavra, é, querida, está pensando que é brincadeira? Praga, praga de mãe, eles dizem isso aí, é verdade, bicho, joga uma praga no seu filho, eles estão fodidos para o resto da vida, fora a praga que você não joga, né, praga, praga no sentido da praga, mas você amaldiçoa o seu filho, bicho, quando você diz que seu filho não presta pra porra nenhuma, que seu filho não serve pra porra nenhuma, amaldiçoa em que sentido também? Na visão, na autoestima que ele constrói, na visão que ele constrói, ela, dela mesma, dele mesmo, é assim que funciona, então muito bem, dicas para você, lidar bem com o seu discurso, se você não tem uma coisa boa pra dizer, calhe a sua boca, queridão, queridona, fica quieto, fica calado, fica quietinho, só no coração, só no coração, que já é uma merda, porque aí, se você quiser falar bobagem, só no coração, você contamina a si próprio, você não está contaminando os outros, então só no coração, número dois, não fale mal de ninguém, mesmo que o seu discurso seja baseado em fatos, escuta o que eu falo pra você, você viu alguma coisa, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu não sei nem se eu podia contar isso aqui, cara, quando eu era adolescente, eu tinha uma visita, eu tinha uns amigos, uns amigos, coisa de criança, de adolescente ali e tal, e eu tinha um amigo, claro, um amigo não, um coleguinha ali, da rua, a gente jogava bola, brincava junto, nós nos conhecemos muito, muito meninos ainda, sei lá, 10 anos, 8 anos, e quando eu já era maior, por volta dos meus 15, 16 anos, eu estava voltando da igreja, eu era, eu era evangélico naquela época, eu estava voltando da igreja, entrei numa rua, naquela época você andava, você andava muito tranquilo na rua, era outra, não era Rio de Janeiro, era uma cidade muito tranquila, no outro estado e tal, eu não vou dizer o nome do estado aqui, enfim, para não dar muito mais informações, e aí cara, eu entrei numa rua, que era uma rua deserta, não é para cortar um caminho, é um caminho que eu fazia sempre, quando, quando, o meu tempo estava, estava, enfim, quando eu estava com pressa, muito tranquilo, muito sossegado, bicho, quando eu virei a esquina, com a bíblia de baixo dobrar, quando eu virei a esquina, eu dei de cara com a mãe desse meu amigo, dentro do carro, atracada, com o irmão de um professor meu, que era vizinho nosso, a gente morava numa rua aqui, esse camarada, esse meu professor, que era irmão desse sujeito, eles moravam todos na mesma casa, eles moravam na rua ao lado, eu vi, a mulher atracada com ele, ela me viu, e ele me viu também, eu não sei se ele me conhecia, eu conhecia, porque ele era irmão de um professor meu, como eu disse, ela me conhecia, claro que eu brincava com o filho dela, eu frequentava a casa dela, pergunta se eu falei isso para alguém, ou para o filho dela, tampouco, ou para quem quer que seja, ou para a minha mãe, pergunta se eu falei isso, não, primeiro que não é problema meu, segundo que eu podia gerar um problema na vida daquela pessoa, terceiro que eu não sei da vida dela, não sei o que a motivou a estar ali, eu podia julgar mil coisas, pensar mil coisas e falar dela, então queridão, queridona, você tem que ter responsabilidade na sua fala, então mesmo que você esteja diante de fatos, a pergunta que eu faço é, aquilo que você vai falar, que tem a ver com a vida de outra pessoa, com a história de outro ser humano, vai agregar em que, vai somar em que, soma alguma coisa, eu acho pouco provável, a menos você diga para a pessoa, se ela te perguntar, ela não me perguntar, não tem nada com isso, eu tenho certeza que a mulher ficou se sentindo dormir, sei lá com o tempo, nunca, nunca a tratei diferente do que sempre fiz, sempre a tratei com o mesmo respeito, da mesma maneira, olhando nos olhos dela, normalmente como se nada tivesse, fiz de conta que eu não tinha visto, e ela viu o que eu vi, não tinha como, não tinha como, desde cara, era um Corcel 2, se você não sabe para o Corcel 2, aquela porra daquele para-brisa, não tinha isso, o filme viu que ele não fez, é, você que é acostumado a fazer umas bobiças dentro do carro, você bota em seu filme, você está rindo de quê Raquel? é, você pode fazer uma bobiça no carro, naquele tempo não tinha isso não, era as claras, muito bem, mesmo que a pessoa tenha ferido você, o que que você ganha falando mal dessa pessoa? sabe o que acontece? de novo, a emoção sai de dentro de você, não é pelo outro, é pela sua saúde emocional, foda-se o outro, não é isso, outro sacaneou, outro te feriu, foda-se, se você resolve falar, você contamina a sua energia, você contamina as suas emoções, você contamina a sua vida, então não reclame de nada, outra dica, não reclame de nada, outra dica, mude o seu discurso, como também, número 1, preste atenção às coisas boas da sua vida, é, há muitas coisas boas, há mais razões na vida para agradecer, do que para reclamar, querido, de verdade, querido, então olha para as coisas boas da sua vida, número 1, galera do YouTube firme aqui, número 2, em vez de falar do que você não quer, fale do que você quer, é, no início, deixa eu contar para você um segredo, no início vai parecer estranho, né, porque vai ficar incongruente, porque você tem um modelo de mundo negativo, você pensa negativo, quando você começa a falar positivo, causa um conflito, porque o ser humano se liga, o ser humano tem a necessidade de ser congruente, aquilo que ele é, tem que ter a ver com o que ele faz, com o que ele diz, é uma necessidade, é por isso que algumas pessoas, não são capazes de questionar, as suas crenças, porque elas entram em crise, por que elas entram em crise? porque quando ela questiona aquilo que ela acredita, muda, há um conflito, até que ela se adapte com aquilo, então, no início vai parecer estranho, quando você começar a falar diferente do que você pensa, mas daqui a pouco, o seu modelo mental muda, é, porque você aprende pelo que fala, aquela história de que uma mentira dita muitas vezes vira verdade, começa a abençoar a sua vida, começa a falar, porra, coisas boas para você, sobre o mundo, sobre a vida, daqui a pouco o seu modelo mental muda, é uma questão de, prestar atenção, ter comprometimento com isso, e uma hora vai funcionar, outra coisa, atenção, cuidado com as palavras que você usa, porque elas, para dar significado às coisas, ok? Palavras são mecanismos de enquadramento, você enquadra as suas experiências, você dá significado a partir do que você diz, então, pensa antes de falar, sabe? Pensa antes de falar, adquira isso, cara, gente que fala, por isso que gente que fala demais, porra, é um negócio sério, de vez em quando, é, falou demais, a chance de você falar bobagem é grande bicho, você pode defender com unhas e dentes, porque você fala pra caralho, aí você quer defender com unhas e dentes, que falar demais não tem nada a ver, o risco de, é uma questão de, melequência, então, você tem uma pessoa que fala de menos, você tem uma pessoa que fala de mais, qual delas tem a maior probabilidade, de falar bobagem, não precisa você me responder, só no coração, fala no seu coração, eu tenho certeza, eu vou falar pra você, que é a pessoa que fala demais, pessoa que fala demais, tem muito mais probabilidade de falar bobagem, do que a pessoa que fala de menos, do que a pessoa que usa a sua palavra, com responsabilidade, a pessoa que usa a sua fala, com responsabilidade, eu escrevo a tua pergunta aí, vou treinar, tá dizendo a Geraldo de Ana Muniz, faça isso queridona, Flávio Faria de Araújo, essa é pra mim, ficar de boca fechada, pra não entrar as moscas, é queridão, é importante isso, falar demais é furada, bicho, é furada, eu aprendi com os africanos, uma coisa interessante, o ocidental é muito curioso, então o ocidental fica fazendo perguntas, ficando de saber da vida, a gente é assim, funciona assim, eu aprendi com os africanos, funciona diferente, eu não fico perguntando a vida dos outros, o africano não te pergunta nada, a menos que seja absolutamente necessário, e ele não vai perguntar sobre a sua vida, ok, e ele se incomoda muito, se você ficar perguntando, o que não é do seu, do seu, como é que chama, não é problema seu, não é da sua, da sua conta, Geraldo de Ana Muniz, e as pessoas falam uma coisa, e fazem outra também, é a chamada incongruência, querido, é, já dizia o filósofo Cazuza, suas ideias não correspondem aos fatos, é assim, Patrícia Freire, a que ele não é que, e sugeriu o tema, e sobre mudar essas crenças, querido Ana, precisa fazer um trabalho, de autoconhecimento, de vez em quando surge essa pergunta aqui, não tem jeito, na jornada da plenitude, eu tenho um módulo inteiro, sobre crenças e valores de identidade, inteiro, tem que trabalhar isso, então você precisa, primeiro, identificar suas crenças, reconhecer suas crenças, para depois transformar, isso é um trabalho de investigação, é um trabalho de autoconhecimento, não tem outro jeito, inclusive, vai acontecer com você, como acontece comigo hoje, de, saber da onde vem as crenças, é, porque chega uma hora, que você tem que, separar o que é seu, o que é do seu pai, da sua mãe, o que é da religião, o que é da, entendeu, da onde vem aquela, aquela bomba atômica, que é a tua crença, tem crenças que são, pelo amor de Deus, tem crenças que são, o apocalipse, se existe um apocalipse, é o sistema de crenças, de determinadas pessoas, agora cuidado, eu vi o que ele não, tem uma galera aí, que diz que resolve, crenças dos outros, uma galera que, a quem eu, designo, denomino, qualifico como, co-coach, tem coaches sérios, claro que tem, eu tenho alunos e amigos, que são coaches sérios, claro que há, agora tem mais co-coach, do que coach, que diz que vai trabalhar, a crença dos outros, está arriscado em instalar, uma crença negativa, você tirar positiva, e instalar negativa, Raquel Bianchi, para ir à academia, seis horas da manhã, já não estava bem na cabeça, eu também concordo, você vê que, por isso o casamento acerta, o povo pequeno, se ela quer, porque ela vai acordar, seis horas da manhã, bicho, tem porrada e tudo, tem brilho e tudo, Amandinha, aquele dona, depois de dito, tem como desfazer? Não, tem uma fala de Salomão, que eu gosto muito, eu de novo, só uma citação simples, filosófica, quatro coisas, não volto atrás, três coisas, o tempo, depois de passado, a palavra, depois de dito, a terceira, a pedra depois de atirada, a pedra depois de atirada, procura aí, Salomão, isso é provérbios, três coisas, não voltam atrás, a pedra depois de atirada, o tempo depois de passado, a palavra depois de dito, Márcia Gabriel e minha mãe, ninguém presta para ela, eu acho que é distimia, cara, eu conheço uma pessoa, querido, para quem ninguém presta, é uma pessoa próxima, da minha família, mas tem um padrão muito interessante, ela conhece você, essa pessoa conhece você, ela vai dizer, poxa, poxa, a Márcia é tão gente boa, tão sussu, tão beleza pura, três meses, você não dura três meses, três meses depois você não presta, é um padrão, é um padrão, e é engraçado, eu estou falando de uma pessoa burra velha, uma pessoa com experiência de vida, e ela não se dá conta, e eu também nunca falei com ela, porque ela nunca me perguntou, então eu só me perguntou, não é problema meu, é dela, eu não sou desse que sai, desses que sai por aí, tentando mudar a vida dos outros, absolutamente, isso eu faço no meu trabalho, dentro do meu salão de treinamento, com os meus alunos, agora na jornada da plenitude, aliás, eu estou muito agradado dela, e aqui com vocês, é, Amandinha, quem reclama, clama duas vezes, é verdade, porque é exatamente isso, né, como reconhecimento, como representar, representar de novo, conhecer de novo, clamar de novo, fofoca, ferida mortal, chega na razão, você está ferida mortal, você está sem ver com isso, fofoca, é uma outra parada, Patrícia Freire de novo, você sente antes, você sente antes, eita feitiço contra o feiticeiro, claro, exatamente isso, a lógica é exatamente essa, Lu Alves, existem estudos sobre a cura, através do diálogo dirigido ao DNA, e ao sistema imunológico, existem estudos sobre a cura, através do diálogo dirigido ao DNA, e ao sistema imunológico, isso é sensacional, eu não sabia disso, eu vou pesquisar, se você tiver algum estudo desse aí, manda para mim, por favor, no direct, que eu quero saber, eu vou procurar isso aí, me tiram a dúvida, se eu recebi uma indicação de um profissional, e ele não me atendeu bem, eu posso chegar e falar mal desse profissional, para quem me indicou, cara, a pergunta é, o que você ganha com isso, o que você vai conseguir, é constranger a pessoa que te indicou, e não é falar mal, você está falando a verdade, mas se a verdade não é positiva, não soma em nada, porque eu vou te falar uma coisa, o Monique Fernandes, queridona, ter sido péssimo para você, e ser excelente para o outro, entendeu, ah não, eu vou falar para ela, para ela não indicar para mais ninguém, aí ela indica para outra pessoa, e a outra pessoa, tem uma experiência sensacional, entendeu, é complicado isso, Camila Baltazar, impressionante o tempo e a energia, que as pessoas gastam, para dizer que fulana é gorda, o cabelo dela está péssimo, a blusa está horrorosa, a blusa está horrorosa, você viu, não há utilidade alguma nisso, pois é cara, é um ganho emocional, sabe, é uma, enfim, no relacionamento amoroso com magia, você estava falando de que, da fala, e eu vou falar de relacionamento amoroso, uma outra live que me pediram aqui, então se liga, então se a pergunta é direcionada, como se relacionar, eu vou falar nessa outra live, porque o meu tema dessa, agora só pergunta tem a ver com fala, me diz que eu respondo depois, eu falo muito, sou ansiosa, segura sua onda, queridona, o nome dela é Isabel Santos, Geraldina Muniz, comunicar sem cobranças, cara, cobrança é doença, cobrança, vou cobrar o que de quem, eu posso cobrar de mim, dos outros, eu não posso cobrar nada, a bebida entra, a verdade sai, procede, o problema é o seguinte, queridona, a pessoa perde os filtros, quando ela bebe, entendeu, e esse é que é o problema, todos os filtros do sujeito, ele perde, Marina Foxta, é verdade que só conseguimos reprogramar as nossas crenças com realinhamento mental, ou forte impacto emocional, o que é realinhamento mental, eu não sei o que é realinhamento mental, impacto emocional, eu sei o que é, mas não é necessariamente assim, só conseguimos, não, primeiro eu tenho que saber o que é realinhamento mental, me explica aí, eu vou dar outra dica do Tamer, de Rubem Alves, a frase é atribuída a ele, a palavra só deve ser dita, se for para melhorar o silêncio, fecha aspas, muito obrigado a você que me acompanhou até agora, um grande abraço para você, muito axé na sua vida, terça-feira a gente está de volta, vai botando pergunta aí, que eu volto para responder nos stories, ok, valeu, grande abraço,